É o esquerdinha pra cá, é o esquerdinha pra lá, é bola no fundo da... Estamos começando mais um... Rosa Esquerdinha, especial da Copa América. Eu não sei qual câmera que eu olho. Qual que eu olho? Essa. Hoje é clima de decisão. Eu não quero perder esse jogo por nada nesse mundo. Acorda, esquerdinha. Esquerdinha. Ah! Que idiota. Nossa, me deu até uma dor aqui, ó. Dor aonde? No ombro. Você tem que torcer o colo? Não sei, eu assustei demais. Você jura? Idiota. Bom, é... Vamos lá, então. Jackson Five na rua. E aí, esquerdinha Jackson Five, só nas extremas. Tô aqui na escada das lamentações. Todo mundo que vem aqui é porque tá jururu por causa do Brasil, né, mano? Vamos esperar a expectativa pro jogo, né? Ou é, ou é, mano. Se não for, não é. Então tem que ser, né, mano? E aí, mano, tão juntos? Tão, mano. Vamos casar com ele. Amizade, pô. Amizade. Tô aqui com os Smurfs. Qual a expectativa pra esse próximo jogo do Brasil? Brasil e... Eu fiquei passando comercial, me esqueci. Colômbia. Equador, mano. Que palavra por ele. O Brasil vai perder, moleque. Tendo uns problemas com eles, entendeu? Eles podem até trazer o caneco, embora está difícil, né? Eu não te dou muita certeza que eles vão trazê-lo, mas vai. Ela deixou o guarda-costas pra trás e veio aqui no viaduto do chá. 2x0. No Brasil? Contra quem? Boa pergunta. Contra Equador, Equador. Você acha que o Equador vai jogar em linha? Você entendeu? Linha do Equador. Não posso falar, tô com o Jackson 5, Timone. É, Timone. Jackson 5, faturando as chuchugas. Ah, moleque doido. Rapaz, faz assim. Cadê o trabalhador do Brasil? Cadê o trabalhador do Brasil? Não sei. Queria, a sua família tá espalhada aqui pelo centro. Qual é o mais filezinho da seleção? Neymar. Neymar, né? Neymar. Bonito, né? Neymar bonito, você viajou, mano. Neymar, nem pior, mano. Os caras não tão jogando nada. É, Neymar, faturando. Se bobear faz mais do que um. Não gol, filho. Rapaz, vou perder 5 minutos. Eu não vou me aparecer, não. Mas eu tô com 48 horas no ar. O que importa é o que interessa. Vamos falar com as Spice Girls. Que é? Tô com cheiro de subaco, mano. Qual o jogador mais zoadinho da seleção? Ramírez. Robinho? Todos são feios. São poucos ali que eu pegaria, sabe? O Neymar é zoadinho. O Neymar é zoado, olha aqui. Tem mais um aqui, o Neymar é zoado. É isso aí, mano. A expectativa tá de mal a pior. É nóis, Queiroz. É nóis, Queiroz. É nóis, Queiroz. O ano novo atrás. Voltamos, né? Aqui, ele lá, nós não aqui, né? Aham. E você que é empolgado no Twister? Twitter. Pode ficar... Não me correge. É Twitter. Não me correge. Twitter é uma dança. Isso mesmo. Você, eu tava falando sobre dança. Desculpa. Você não tava falando de dança. Isso que eu disse. Tava falando de... Quer ver? Fala. Você que é empolgado no Twister? Parabéns. Agora, vamos falar de internet. Ah, muito bem. Isso. Fala com a gente. Queremos saber sua opinião. O jogador mais feioso. Você fala pelo... Arroba. Roda a esquerdinha. Isso. Só. E nós bem. A sua opinião. Tchau. É o esquerdinha pra cá. É o esquerdinha pra lá. É bola no fundo da rede. Já pode comemorar.